Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, chega de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o segundo domingo da Páscoa, onde a liturgia nos propõe a reflexão sobre o tema da misericórdia. A grande festa da misericórdia, onde o Evangelho narra a instituição deste grandíssimo sacramento, o sacramento da reconciliação, ou da confissão e penitência. O sacramento da reconciliação foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, conforme narrado no Evangelho. Depois de ressuscitado, Jesus aparece aos onze. Onze porque Judas havia morrido, havia suicidado. Portanto, havia ali os onze apóstolos, que receberam de Cristo o poder e a autoridade de perdoar os pecados em nome de Deus. Jesus disse a eles, recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. O pecado a quem perdoardes estará perdoado. O pecado a quem não perdoardes não estará perdoado. Portanto, o sacramento da confissão foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi invenção de um Papa. Não foi invenção da Igreja. Não foi inventado por algum santo ou alguma figura iminente. Mas o próprio Deus o instituiu na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isto, nós temos dentro da Santa Igreja a garantia de que podemos receber o perdão de Deus. Se arrependidos dos nossos pecados, colocamos com sinceridade, diante do sacerdote, aquilo que nós tenhamos feito, falado, pensado ou deixado de fazer, que tenha ofendido a Deus em matéria grave. E desta forma, nos tenha feito perder a graça e a comunhão com Deus. A maior desgraça que um ser humano pode fazer neste mundo, a pior coisa que um ser humano pode fazer neste mundo enquanto vive, é cometer um pecado mortal. Seja ele qual for, porque o pecado mortal nos separa de Deus, nos separa da comunhão com Deus, nos tira da comunhão com Deus, nos faz merecedores do inferno. Nos faz, portanto, perder e nos desviar daquele caminho que nos conduziria à verdadeira felicidade, à eterna salvação. E a única forma de nós recuperarmos esta comunhão com Deus e de retomarmos o caminho de santidade e de salvação, é de fato o arrependimento. O arrependimento e a obtenção da misericórdia de Deus através do seu perdão. E a garantia deste perdão nós temos quando nos confessamos e recebemos a absolvição por parte do sacerdote. Que quando, escutando a nossa confissão sincera e arrependida, diz depois, eu te absolvo os seus pecados. Na verdade, a forma de absolvição é um pouco maior, mas esta é a essência. Quando ele diz, eu te absolvo os seus pecados ou todos os seus pecados, enfim, a nossa consciência é purificada. O nosso coração é limpo e desta forma restaurado e devolvido de novo à comunhão com o Pai. De forma que nós podemos dizer com muita sinceridade e com muita verdade, Deus habita em meu coração. Mas se nós permanecemos em nossos pecados, nós jamais podemos abrir a boca para dizer, Deus está no meu coração, como tantos o fazem. Na verdade, isto seria uma mentira e uma contradição. Porque Deus não pode habitar no coração aonde o pecado se instaurou, por própria escolha daquele que pecou. Aquelas pessoas que vivem em situação de pecado, ou que vivem nos seus vícios, e que não fazem violência, e que não querem de fato deixar esta situação, não podem então dizer-se em comunhão com Deus. Porque Deus e o pecado não dividem o mesmo espaço no coração de uma pessoa. Ou ali habita Deus, ou ali habita o pecado. É o que nos diz a Escritura. Ninguém pode servir a dois senhores. Também vai dizer a palavra de Deus, na carta escrita por São João, no capítulo 3, versículo 8, que todo aquele que peca é do diabo. Portanto, aquele que faz opção de viver no pecado, seja o pecado grave, seja ele qual for, enfim, fez a opção de subtrair-se a autoridade de Deus, fez a opção de desprezar a palavra de Deus para obedecer aquilo que a tentação, o Satanás, lhe indicou. E desta forma, ele se submete ao julgo e ao domínio do inimigo. A única forma que nós temos de romper esta dominação do mal sobre nós é, de fato, o arrependimento sincero e a confissão verdadeira. E a certeza, portanto, repito, desta reconciliação com Deus, nós temos quando as mãos do sacerdote, a mão do sacerdote desce dizendo eu te absolvo todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É aí que, então, se reconcilia a criatura com o Criador. E isto é algo realmente admirável, algo inimaginável. Este poder que o próprio Senhor confiou aos seus sacerdotes. Nas mãos do sacerdote está a salvação do mundo. Nas mãos do sacerdote está ali a justificação do pecador. Ao ponto que Santo Agostinho, o grande doutor da igreja, vai dizer que é preciso mais poder para justificar um pecador do que para criar o céu e a terra. Esta obra admirável de redenção que Cristo realizou e depois confiou a sua igreja, na pessoa dos sacerdotes, é algo que precisa ser melhor conhecido. E, sobretudo, algo que precisa ser melhor vivenciado nos dias de hoje. É muito triste de se observar, de se constatar, que a grande parte do nosso povo, embora tenha a igreja recebido esta grande graça e os sacerdotes, esta grande autoridade para poder justificar os pecadores, a grande parte do povo de Deus vive em situação de pecado mortal. Vive em situação de pecado grave, longe da graça de Deus, longe da comunhão com Cristo. E por que isto acontece? Por muitos fatores, mas especialmente porque, em nossos dias, o profetismo praticamente desapareceu. E quando eu falo profetismo, estou dizendo pregação da verdade, pregação da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo do jeito que ela é, sem falsificação, sem mutilação e sem adulteramento. Hoje são muito poucos que têm coragem de dizer aquilo que é necessário para que o povo realmente se salve. São muito poucos que têm coragem de anunciar o evangelho do jeito que ele é. E assim, as pessoas vão se perdendo em falsos caminhos, porque quase não há pastores que os orientem no caminho de santidade e de verdade. Quase não há quem diga mais o que é certo e o que é errado. Quase ninguém que apresente a doutrina de nosso Senhor, o evangelho de Cristo, na sua inteireza. Quase ninguém, muito poucos que de fato se dispõem a pregar a palavra de Deus de maneira integral. Porque em nossos dias, isto tem um custo que poucos têm a disposição de pagar. O profetismo, em nossos dias, ele de fato é marcado, aqueles que têm coragem de exercitá-lo, é marcado por uma perseguição muito intensa, por um processo de destruição da imagem, da moral, da pessoa, enfim. Muito, muito acentuado. Isto dentro da igreja e também fora dela. Então, estes valores do politicamente correto, que não é outra coisa do que mais uma invenção do capeta, para poder então desviar as pessoas da verdade, esta adaptação, esta aceitação do politicamente correto, tem destruído o profetismo. Sem dizer, daqueles que não apenas por causa da covardia, mas por causa da própria heresia, por causa do afastamento da verdade, enfim, deixaram de crer e por isso deixaram de ensinar o caminho de santidade e salvação. As pessoas só se arrependem quando têm consciência de que erraram. E as pessoas têm consciência de que erraram quando, portanto, os sacerdotes, aqueles que são responsáveis por sua condução, têm a coragem de lhes dizer aquilo que é certo e aquilo que é errado. Grande parte do povo hoje jaz na ignorância e, por isso, depois amarga uma condenação eterna. Por isso, é preciso rezar tanto pelos padres. É preciso rezar tanto por aqueles que têm esta responsabilidade, este dever de conduzir o povo de Deus, os pastores de almas, aqueles que são os líderes, aqueles que são os responsáveis de conduzir as ovelhas de nosso Senhor à eterna salvação. Rezar para que o façam como Jesus o faria. Enfim, que anunciem a verdade, que comuniquem a graça, que se disponham a reconciliar as pessoas. As pessoas precisam saber o que é certo e o que é errado. As pessoas precisam saber o que é a vontade de Deus. As pessoas precisam saber o que diz a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que elas possam aderir, reconhecer com a sua inteligência e aderir com a sua vontade a este caminho de santidade. É verdade que não é um caminho fácil. O próprio Cristo disse que aquele que quisesse o seguir tinha que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e ir atrás dele. Ele não disse que seria fácil, disse que o mundo nos odiaria, porque odiou a ele também. Mas prometeu-nos que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. E é necessário, portanto, apresentar ao povo aquilo que é a doutrina de Jesus, a fim de que elas possam, assim, confrontar a sua forma de pensar, a sua forma de agir com o ensinamento de Cristo. E, assim, adequar, converter as suas atitudes. Convergir, portanto, o seu coração a Deus e converter-se das suas atitudes que não correspondem à verdade de Cristo. Meus amados irmãos, só se confessa com sinceridade aqueles que reconhecem os seus pecados. E só reconhecem os seus pecados aqueles que são confrontados com a luz da verdade do Senhor. Daí a necessidade de se instaurar, de recuperar o profetismo dentro da igreja de Deus. Nós, hoje, vemos uma situação em que o pecado tem sido cada vez mais banalizado. E, ao invés de ser rejeitado, e ao invés de ser superado, tem sido justificado por boa parte daqueles que também frequentam a casa do Senhor. Nós precisamos mudar essa atitude. Primeiro em nós mesmos, e depois, ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Ajudando-os sempre, buscando sempre o conhecimento daquilo que é o caminho traçado por Jesus. E rejeitando essas falsas ideias, essas falsas ideologias, e os comportamentos que são, de fato, o contrário ao ensinamento de nosso Senhor. É preciso dizer a verdade. Do contrário, as pessoas irão jazer nos seus erros, e, assim, irem de pecado em pecado até a condenação eterna. E não apenas mostrar aquilo que é certo. Fazer este chamado, este apelo à conversão, a fim de que as pessoas compreendam que as escolhas têm, de fato, consequências. Aqueles que escolhem viver na graça de Deus, Aqueles que escolhem obedecer a Cristo e se esforçam de perseverar na graça, ou seja, na comunhão com Deus, estes se salvarão e alcançarão a felicidade eterna. Mas aqueles que insistem em viver em seus pecados, que rejeitam a lei e o ensinamento de Deus, que se condenarão para sempre ao inferno. As pessoas precisam estar conscientes destas consequências. E atentas àquela advertência de Jesus, buscarem estar sempre preparadas, conforme as palavras do próprio Senhor. Ele disse, Vigiai, orai, estais sempre preparados, porque não sabeis nem o dia nem a hora. É necessário. O nosso povo hoje, a grande parte das pessoas que vivem juntas não são casadas. Boa parte daquelas pessoas que se casam não aceitam os filhos, rejeitam os filhos. Tem um, dois, e depois, quantos que tomam pílulas anticoncepcionais, usam preservativos, operam para não criar. Quantas pessoas, mesmo através de meios naturais até, usados de maneira equivocada e errada, evitam a chegada de novos filhos, não tendo razões graves para fazê-los. Quantas pessoas que dentro da sua vida matrimonial não educam os seus filhos na fé, não buscam levá-los de fato à santidade, se preocupam muito mais com as coisas passageiras e materiais, apenas com a conquista de algo neste mundo, com a ascensão, em posições sociais, ou na aquisição de conforto para este mundo, mas não se preocupam com a santificação dos seus filhos. Quantos dentro da própria igreja, enfim, acabam achando normal e aderindo a comportamentos que são completamente contrários, incompatíveis com a nossa fé, como irem a carnaval, a boates, a discotecas, a shows mundanos, quantos que aderem às modas indecentes, vestindo-se de uma maneira completamente sensual, que provocativa, que ofende a Deus e que torna-se a ocasião de pecado para os seus irmãos ou irmãs, quantos que, enfim, aderem a mentalidades, a ideologias, a gayzistas, abortistas, materialistas, consumistas, comunistas, socialistas, e assim por diante, quantos que, enfim, deixando de lado a doutrina de nosso Senhor, acabam, portanto, aderindo a estas mentalidades e comportamentos equivocados. Quando as pessoas não são confrontadas com a verdade, elas não mudam de atitude. É isto que nós precisamos hoje, pregação da verdade, e depois, da parte do nosso povo, das ovelhas de Deus, o acolhimento desta verdade. E à medida em que a pessoa reconhece o seu erro, se ela então quer viver na graça de Deus, e quer a eterna salvação, quer de fato honrar a Deus com a sua obediência, com a sua submissão, e com a sua adoração, então ela buscará esta reconciliação. Daí, a grande graça que nós temos, e que hoje nos apresenta o Santo Evangelho, Deus colocou, Deus colocou na sua igreja, o sacramento da reconciliação. De novo, citando São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, o Senhor colocou nos lábios dos sacerdotes, as palavras da reconciliação. Aquelas palavras que Ele diz na fórmula de absolvição, e que nos devolve de novo a graça de Deus, que nos reconcilia com o Senhor, de quem nós havíamos nos separado, quando nós pecamos. É isto. Hoje, nós devemos levantar as nossas mãos a Deus, e agradecer a graça do sacramento da confissão. E pedir a Deus que nos dê esta sinceridade, de coração, que nos impulsione de fato, a buscá-lo por amor a Ele. A buscá-lo por amor a Ele, pelo desejo que nós temos, pela gratidão que nós temos para com Ele, pelo fato de Ele nos ter amado, de ter morrido na cruz, de ter ressuscitado, para nos indicar o caminho do céu. De ter morrido na cruz, em meio a tantas dores, para apagar os nossos pecados. E de ter ressuscitado, para plantar em nosso coração, a esperança da feliz ressurreição. Mostrando que o pecado tem que ser superado. Ele precisa ser superado. Nós precisamos, de fato, ter esta determinação, de sacrificar aquilo que é errado, aquilo que é mal, a fim de que nós não venhamos a sofrer a consequência da condenação eterna. E precisamos alimentar, diante da imagem do Cristo ressuscitado, esta feliz esperança, este ideal de todo ser humano, que é a felicidade eterna. Amados irmãos, a confissão precisa ser bem feita. Lembre-se bem, aqueles cinco passos para fazer uma boa confissão. Primeira coisa, examine a sua consciência. examine a sua consciência. Procure ver aquilo que possa ter feito que tenha ofendido a Deus. Busque um bom exame de consciência. Um bom exame de consciência se acha muito facilmente hoje na internet ou em bons catecismos ou em devocionários como aqueles da Opus Cordes Maria. Enfim, se pode encontrar um bom exame de consciência. Depois, de examinar a tua consciência, peça a Deus, ao Espírito Santo, a graça do profundo arrependimento. Depois de examinar a consciência, você vê o arrependimento dos pecados. Constatando aquilo que fez de errado, então, arrepender-se. Depois de arrepender-se, ir à confissão e confessar com sinceridade os seus pecados, sem omitir nada daquilo que é grave, sem esconder nada do sacerdote. Às vezes, pode acontecer de esquecer-se alguma coisa, mas se nós confessamos todos os pecados lembrados, uma vez que já tenhamos examinado a nossa consciência, todos os pecados que nós nos lembramos e confessamos com sinceridade, tendo o propósito de não voltar mais a eles, então, estará perdoado todos os pecados, mesmo aqueles que, porventura, tenham sido esquecidos. Portanto, o quarto passo é ali este propósito de não retornar mais aos mesmos pecados. Evidentemente, uma confissão seria inválida se uma pessoa fosse confessar sem o arrependimento e sem o propósito de evitar o pecado. Se alguém fosse se confessar, por exemplo, que assistiu as famigeradas novelas da Rede Globo ou de outras emissoras que atentam contra a moral e contra a doutrina cristã. Se alguém fosse se confessar, mas já pensando em assistir a próxima, aquela confissão não tem valor nenhum. Mesmo aqueles pecados arrependidos, enfim, não tem valor nenhum. Quando se mente na confissão, quando, então, não se é sincero, ou quando não se tem o propósito de se deixar o pecado confessado, então se profana o sacramento. Isso chama-se sacrilegio, a profanação de um sacramento. E depois, por último, o quinto passo é a satisfação, ou seja, o cumprimento da penitência que o sacerdote deve nos dar quando nós nos confessamos. Aqui quero observar uma coisa, duas coisas na verdade. Primeiro, é importante que hoje os fiéis estejam atentos porque, infelizmente, muitos sacerdotes não têm dado a absolvição da maneira correta. é preciso que o sacerdote diga a fórmula da absolvição ao menos o essencial. Ao menos o essencial. A fórmula da absolvição é esta. Deus Pai de misericórdia que pela morte e ressurreição do seu filho reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz e eu te absolvo todos os seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a fórmula da absolvição. O essencial desta fórmula é esta última parte. Eu te absolvo os seus pecados ou todos os seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o padre não disser toda a fórmula mas disser ao menos esta parte essencial a absolvição é válida. Mas ele precisa dizer eu te absolvo os seus pecados ou todos os seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Infelizmente em muitos casos pude constatar pessoalmente comigo já aconteceu em que o sacerdote diz Deus te perdoe ou Jesus te perdoe vai em paz o Senhor te perdoa isto está errado isto não é a fórmula da absolvição neste caso a pessoa não estaria perdoada seria preciso pedir ao sacerdote que dê a absolvição da maneira correta e diga a ele padre por favor o senhor pode dizer eu te absolvo os seus pecados ou então caso ele se negue buscar um sacerdote que possa fazê-lo da maneira correta depois outra coisa importante de se observar é que a confissão tem que ser individual não valem confissões comunitárias absolvições comunitárias isto é terminantemente proibido pela igreja só seria lícita só seria válida em determinadas circunstâncias quando um navio afundando um avião caindo ou então um caso de guerra onde é iminente o bombardeio ou então o conflito em uma cidade o sacerdote poderia dar a absolvição ou em caso de pessoas que moram em lugares muito ermos lá no meio da selva alguma coisa assim e há a possibilidade de se passar muito tempo sem poder então se confessar neste caso o padre poderia dar a absolvição absolvição para todos comunitária mas com a condição de que aqueles que sobreviverem no caso daqueles que são perigos de morte irem confessar-se individualmente e no caso daqueles também que moram em lugares muito ermos lá no meio da selva quando tiverem oportunidade devem ir confessar com o sacerdote individualmente portanto confissões comunitárias absolvições comunitárias não valem não devem ser praticadas o padre que assim exerce está desobedecendo a disciplina da igreja e nós não devemos aderir a esse tipo de desobediência é necessário que os sacerdotes tratem os fiéis de maneira individual e não como um gado todo mundo junto não é assim que se faz cada pessoa tem o seu pecado tem o seu problema individual e assim de maneira individual e personalizada deve ser tratado também os sacerdotes eles devem dar aos fiéis aquilo para que foram consagrados quer dizer darem a graça de Deus comunicarem esse tesouro de Cristo aos corações daqueles que arrependidos buscam portanto a reconciliação com o Senhor das coisas mais importantes que se faz em uma paróquia em uma comunidade é atender confissões isto o nível espiritual de uma paróquia se mede não é tanto pelo número de pessoas que comungam ou o número de pessoas que participam na missa ou o número de pastorais que tem o nível espiritual de uma paróquia se mede sobretudo pelo número de pessoas que se confessam pela disposição do sacerdote em atender os seus fiéis no sacramento da confissão porque se confessam aqueles que querem manter-se na graça ou aqueles que querem recuperá-la se confessam aqueles que tem consciência de que nós precisamos ir para o céu de que tem consciência de que Deus deve ser honrado com a nossa obediência e que estão ali portanto para pedir perdão das vezes em que não vivenciaram esta obediência a Deus da maneira como deviam a confissão é um sacramento que portanto nos torna sempre mais próximos de Deus no sentido em que ou nos devolve a graça dele ou nos ajuda a superar o que pode ser perigo para o rompimento com a amizade com ele amados irmãos nós devemos portanto buscar a confissão frequente vai dizer o Código de Direito Canônico confissão frequente significa vai dizer na interpretação do Código 15 em 15 dias saiu-se há tanto tempo aliás tem sido difundido há tanto tempo um folclore de que basta confessar uma vez no ano isto vem de uma má interpretação daquilo que são os mandamentos da igreja porque ali diz que nós devemos comungar ao menos uma vez no ano o segundo mandamento da igreja e confessar-se também ao menos uma vez no ano mas isto é dito às pessoas que tem dificuldade grande em ter acesso a um sacerdote aquele que mora lá no meio da selva aquele que mora no lugar onde não tem sacerdote estes então tem a obrigação de ao menos uma vez no ano ir ao encontro do sacerdote para poder se confessar e fazer a Páscoa do Senhor é isto que se quer dizer mas as pessoas que tem na sua cidade que tem na sua cidade sacerdotes devem confessar-se com frequência e a interpretação do código de direito canônico diz que confessar-se com frequência significa confessar-se de 15 em 15 dias ou pelo menos uma vez por mês no mínimo uma vez por mês passar mais do que um mês sem confessar é colocar-se em grande risco e em grande perigo então meus amados irmãos a confissão frequente nos ajuda a crescer na fé cada vez que nós confessamos nós não temos apenas os nossos pecados perdoados e isto em primeiro lugar mas temos também a aquisição das graças necessárias para poder superar aqueles pecados que nós estamos confessando e que tem sido para nós difíceis de enfim de enfrentar ou difíceis de vencer cada confissão nos dá ali graças especiais para podermos lutar contra os vícios que nos enfraquecem ou que nos ameaçam ou nos tiram da graça de Deus nosso Senhor devemos portanto pedir a Deus neste dia da misericórdia que a sua misericórdia portanto possa se estender a todos os corações possa se estender a todas as pessoas de boa vontade que arrependidas querem de fato caminhar na santidade e na obediência à lei de Deus devemos pedir a Deus que nos ajude a perseverar nesta graça de Deus ou a recuperá-la caso a tenhamos perdido mas lembrando sempre que a misericórdia de Deus só pode ser aplicada a misericórdia de Deus só pode ser oferecida àqueles que a desejam àqueles que estão arrependidos dos seus pecados e que querem de fato caminhar na verdade Deus não pode perdoar quem não se arrepende Deus não pode perdoar aquelas pessoas que não estão dispostas a deixar os seus pecados e a mudarem de vida Deus ele é coerente Deus é santo e portanto nós não podemos pensar que Deus irá justificar um pecador que não quer desprezar o seu pecado Deus está pronto a perdoar todos os nossos pecados Deus não rejeita nenhum dos seus filhos desde que estes seus filhos estejam de fato dispostos a acolher a sua palavra e a obedecê-lo Deus disse a pecadora ninguém te condenou nem eu te condeno mas disse também vá e não peques mais esta é a exigência que Deus nos faz ao menos o propósito ao menos o propósito de lutar para não viver em pecado Deus não nos não nos justificará se nós fizermos opção pelo mal opção pelo pecado aqueles que não querem deixar a sua maneira a sua maneira errada de viver que não querem deixar os seus vícios que não querem lutar para superar os seus pecados não obterão e não poderão obter de Deus a misericórdia e ainda que se confesse se não estão arrependidos dos pecados que pratiquem a confissão será inválida e não terão de Deus o perdão e a misericórdia então meus amados irmãos é preciso compreender bem que a misericórdia é oferecida a todos os que se arrependem aqueles que não querem ter arrependimento aqueles que não não buscam arrependimento e que não querem romper com o mal com o seu pecado não poderão obter esta graça da parte do Senhor que a Santíssima Virgem Nossa Mãe do Céu nos ajude a compreender bem este grande atributo de Deus que é a sua misericórdia que tanto deseja este Deus que tanto deseja a nossa salvação que morreu na cruz para que nós pudéssemos enfim ser justificados que nós possamos compreender esta misericórdia e possamos sempre fazer buscá-la para a nossa vida arrependidos de tudo aquilo que possa ter ofendido nosso Deus e Senhor buscarmos fazer tudo aquilo que lhe agrada e buscarmos perseverar nesta comunhão com Ele a fim de que nós possamos planificar a vida na graça quando chegarmos na eterna bem-aventurança louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo o 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 Senhor Jesus Cristo